Amanhã, outro dia, lua sai, ventania Abraça uma nuvem que passa no ar Beija, brinca e deixa passar E no ar de outro dia Meu olhar surgia Nas pontas de estrelas perdidas no mar Pra chover de emoção provejar Raio se libertou, clareou muito mais Me encantou pela cor lilás Pra tá na luz do amor Céu azul Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só Amanhã, outro dia, lua sai, ventania Abraça uma nuvem que passa no ar Beija, brinca e deixa passar E no ar de outro dia Meu olhar surgia Nas pontas de estrelas perdidas no mar Pra chover de emoção provejar Raio se libertou, clareou muito mais Quem cantou pela cor lilás Prata na luz do amor Céu azul Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só